E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje vamos mostrar aqui o filme que eu coloquei na Montana Já vamos lá fora, sem enrolação, tá? Se você já gosta da Montana, já deixa um like Eu tô olhando pra minha cara, tem que olhar aqui pra câmera Se você gosta da Montana, já deixa um like Se você já gosta de carro lacrado, mano Já deixa o likezão, monstro Vamos lá Aí virei a câmera aqui Agora sim, sem enrolação, não gosto de ficar enrolando Ó, ela tá imunda, cara Tem que lavar, olha isso Eita, parede no meu carro Tava na casa da minha namorada lá e lá fica Suja bastante Agora sim, olha como que ela ficou escurinha Agora tá do meu agrado, viu? Ela sem sofrimento com aqueles vidros verdes, na minha opinião, ela fica muito linda, cara Mas, como eu falei Como eu vendi o Sonata já Aí um carro pro dia a dia, pra mim, sem sofrimento, não dá Aí tem que ser escurinho assim Aí eu prefiro, né? É bom também até pra esconder os módulos Essas coisas aí, ó Por dentro não ficou tão escuro, né? Ó Ficando meio a meio assim, ó Pra ver um pouquinho, né? Mas ficou bom, galera Eu gostei bastante E eu vou mostrar aqui pra vocês também A regulagem Que eu uso no som, tá? Isso aqui ainda tem que pintar Já tô com a tinta lá em casa Mas eu não sei se eu só taco aqui por cima Só pra quebrar um galho, pra não ficar assim, ó Ou o seu lixo Que eu tô vendo que tá bem grosso Certo? Mesmo era lixar, né? Pra ficar mais bonitinho Mas O certo pra pintar esse aqui Seria com um compressor, né? Que ficaria mais bonitinho E eu tô com um spray Só pra quebrar um galho Vamos ver o que eu vou fazer, né? Mas tá Eu vou mostrar também o A regulagem do som aqui pra vocês Mas eu quero mostrar E já quero mostrar Com o som tocando Minha bateria também tá um pouco baixa, véi Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a bateria carregando Aí eu posso Mostro a regulagem E mostro o O som tocando Aí fica melhor, sabe? Olha o somzinho tocando aí No corcinha? É, no corcinha Então, mas por isso o filme Falei que ia colocar Coloquei Na minha opinião Ficou muito melhor Gostei bastante Ah, é outro detalhezinho também Que eu vou fazer aqui, ó Esse aqui eu não quero fosco Eu quero black piano Porque o do Sonata era black piano Na minha opinião Ficava mais bonito O black piano, tá? Aí tá vendo aqui Também no fundo, ó O certo é colocar Envelopar aqui também Já mandei mensagem pro rapaz Pra ver quanto que fica Eu achei que fica um pouco caro É... Mas aí eu comprei pela Pela internet Usar adesivo Black piano E vou colar por cima Se ficar bom Ok Se ficar ruim Eu levo lá pro cara Colocar pra mim Que aí não vai ter jeito Mas Na minha opinião Ficou muito bom, tá? Espero que vocês gostem Aí, galera O papel é esse aqui, ó Parece tipo um papel Contact, mano Mas tá dizendo que é automotivo, né? Vamos ver como que vai ficar Vamos ver se vai ficar Esse preto brilhante mesmo Se vai colar Eu, sinceramente Tô colocando muita fé, não Aparentemente é só puxar e colar mesmo ali Sabe? Cortar, né? Também certinho Aqui acho que é Um... Um por trinta Trinta por um Sei lá É trinta de tamanho De altura assim E um metro de comprimento Vamos ver como que vai ficar, né? Aí, porque aqui fica assim, ó Tá vendo? Aí, galera É assim, ó Não é tão fácil como parece Eu fico com umas Com umas dobrinhas aqui, ó Mas qualquer coisa Se ficar Se soltar Eu tiro esse E colo outro de novo Mas, olha Ele vem com plástico aqui por cima também, ó Pra deixar aquele Famoso black piano protegido Por isso que a cor tava meio estranha Também tava um preto meio feio Aí, agora eu vou tirar aqui O plastiquinho Ele vai ficar naquele preto brilhante Tá vendo? Aí, ó Agora sim, ó Uma ajeitadinha aqui embaixo O primeiro sempre sai cagada, né? Mas tá bom, né? Agora sim, ó Agora sim Do pretinho Agora eu vou Envelopar aqui, ó Vamos ver se vai segurar, né? Eu não vou nem arrancar esse aqui Eu só vou colar Por cima mesmo Vamos ver se vai ficar legal Aí, aqui dentro Já ficou assim, ó Ficou um pouco torto Que dá trabalho Fazer isso tudo sozinho, ó Mas fica bom, viu? Aí já coloquei aqui na porta Ó Aí o pneu fica bem melhor Do que aquele preto fosco Vou mostrar como tá do outro lado Aí, agora você olha por aqui, ó Não tem mais aquele vão prato Que ficava bem aqui no meio Por isso o filme, na minha opinião Ficou muito mais legal Ó Aí esse lado como tá, ó Na cor fosca, tá vendo? Eu, particularmente, não acho muito legal Deixa eu ver o vidro aqui pra Ah, não dá pra verguer Só tá com a borracha toda solta ali Mas, ó Essa aqui é a cor fosca E o outro é Black piano Aí aqui, ó Dessa vez, ao invés de cortar aqui em cima Pra não ter perigo de ficar torto A gente já colou Rente, né? O papel já vem cortado certinho Já colo aqui rente Vem com cartão Aí vem descendo assim Até Até ficar no formato Porque a porta é toda torta, né? A porta vem toda torta Aí vem cortando aqui Depois a gente só cata Com a tesoura, navalha Qualquer coisa que for cortando aqui, ó Faz o formato da porta Vai baixando aqui o cartão Lembrando que tem uma proteçãozinha aqui Tipo de plástico, né? Pra poder destacar Pra não arranhar a pintura Na hora que a gente vai colando, beleza? É, aqui, ó Já colou Eu nem tirei a Aquele preto fosco que tava por baixo Só colei por cima mesmo Aí já tava na medida Aí ele tem um plástico por cima Deixa eu ver se consigo puxar aqui pra vocês Aqui, ó Pra poder Pra não danificar a cor de baixo Aí antes de colocar a borracha aqui Eu tenho que soltar um pouquinho Não precisa nem tirar a borracha inteira Só deixar ela um pouquinho folgada, assim, ó Aí puxou aqui o plástico Opa, que eu abri a porta aqui Aí eu venho aqui por dentro Tá na hora que puxar o plástico Olha aqui, tá no preto brilhante Deixa aqui em cima Aí agora você é ajeitando a borracha na porta Eu vou ajeitar aqui pra não fazer cargado e já volto Aí pronto, ó Finalizado, só colocar a borracha no lugar Encaixou aqui Joguei o vidro aqui Puta, o cara tá vendendo peixe Deixa eu ver o que ele tá vendendo Ele mostra o escândalo do caramba Joguei o vidro aqui É, aqui por fora Por dentro, né Ficou meio tortinho Mas tem problema não Só depois ajeitar aqui Com a mão, ó Só pra poder gravar pra vocês Aí, ó Nossa, é barulhar da porra Aí, ó Tudo pretão Pegar as coisas dali Ainda era Minha opinião ficou bem mais legal É, galera Esse foi o resultado Joguei uma água aqui, ó Pra ver se não ia Escorrer por nenhum lugar Aqui ficou um pouquinho torto, ó Esse aqui foi o primeiro lado que a gente colou Mas tá bom Deixa assim mesmo Ficou mais legal do que tava antes Ó Não tô desmerecendo o trampo de ninguém O cara tinha me cobrado R$190,00 pra fazer esse trampo Que é colar o adesivo ali por trás, né Preto E aqui nas colunas Preto, black piano também Eu gastei R$26,00 Comprando o adesivo pela Shopee Ó Esse foi o resultado Aí aqui eu fiz o contrário Aqui eu colei rente Com o que já tava Eu não tirei o adesivo de trás, tá Eu deixei o de trás Aquele fosco, né Essas moto velha barulhenta do caralho Aí eu cortei aqui embaixo Tá vendo? Desse um pouquinho a borracha E não precisei desmontar nada Eu só soltei um pouquinho Só levantei um pouco essa borracha E joguei essa aqui aí um pouco pra dentro De resto eu não desmontei nada É só tirar e colar É isso o resultado Pra vocês tenham gostado Eu curti bastante Eu já queria fazer isso antes Agora sim Porque eu não gostava Tipo Daquela parte fosca Tipo aquela ali, tá vendo? Ó Do ônibus Isso aí, gastando apenas R$26,00 E é mão de obra, né Minha Que foi usado o tesouro Comprar um cartão de crédito E um pano limpo Mais nada Então, galera Aí a A regulagem do meu som Tá o seguinte Vou ligar aqui o processador Pra vocês Lembrando que eu uso esse STX-20496 Há muito tempo já, cara Desde a Da época da Apocap Corsa, tá? Aí aqui eu deixei Nessa sequência Porque eu quis Pode deixar no 1, 2, 3 Tanto faz Qualquer saída você consegue regular Da forma que você quiser Tá bom? Aí aqui Deixa eu deixar ligado É só apertar e segurar Pra deixar ligado Deixa eu ver se eu vou achar O brilho fica melhor É, acho que fica melhor pra enxergar Agora sim Aí aqui na saída 1 Eu deixo Acho que é o médio Na saída 1 Deixa eu ver Só pela regulagem Aí vem aqui Crossover aqui Você vai girando, tá? Aí aperta Pressiona aqui Pra selecionar Isso Na saída 1 Fica o médio Então eu vou começar aqui Pelo grave, tá? Na saída 5 e 6 Eu deixei o grave Por quê? Porque o meu O meu módulo Ele tem Duas Como fala? Saída RCA, né? Se eu deixasse uma só Não ia mudar em nada Mas eu quis deixar ligado os dois Aqui Tanto que se eu deixar desligado Essa ou 5 ou 6 Vai tocar da mesma forma Mas eu quis deixar assim Beleza? Aí Tá assim, ó APF Booty 48 E LPF Booty 24 Aumentou o brilho de novo Aumentou o brilho de novo Aí, agora sim Booty 180 Booty 24 E o início Tá em Ó, começa em 55 E termina em 180, tá? Esse tá o corte do meu grave Lembrando que eu tô usando um hard De 1950 de 15 A caixa dele é minúscula O bichinho tá passando fome naquela caixa Vai fazer o quê, né? É o que tá tendo Aí aqui o 3 Ah, tá Agora aqui, ó O 1 Eu tô usando o médio Beleza? O meu médio tá iniciando em 180 Terminando em 1000 Os dois começando em Booty 24 Tá vendo? E APF LPF Booty 24 Ele começa em 180 E termina em 1000 Lembrando que é o médio da Evox De 8 De 300 RMS E aqui a corneta Tá começando em 1000 E termina em 9000 O Booty 24 E termina em Booty 24 também De 1000 a 9000 Lembrando que eu tô usando Uma D250X E um Super Twitter da Acho que é da Reynor Se não me engano O médio Tá sendo tocado pelo S2-800 Deixa eu ver aqui pra vocês verem Pelo S2-800 Ele é O bridge É 400 a 2 ohms Ou a 4 ohms, tá? Então dá certinho Pra corneta Pra corneta tá sobrando E pro médio também Tá sobrando um 100 RMS Então tá ótimo Eu usava ele pra tocar As D405, né? Que futuramente eu vou colocar de novo E é isso, galera Essa é a regulagem que eu tô usando Eu não passei no RCA Ou, no RCA não No RTA ainda Porque é só um provisório É até eu montar o som Que eu quero mesmo, tá? Mas tá quebrando um galho